Música Ao comprar legumes e verduras nas feiras ao ar livre, procure ter alguns cuidados. Importante durante a epidemia é utilizar máscara por conta dos contatos com os alimentos, do mesmo modo que essas feiras, procure feiras em que os vendedores, os feirantes utilizem máscaras. Esse é o primeiro cuidado ao ter contato com alimentos. Procure feiras em que elas tenham cuidado com seus alimentos. Além disso, procure não ficar em aglomerado com outras pessoas, procure esperar em um intervalo de espaço importante entre uma banca e outra. Isto é um dos cuidados mais importantes na compra de frutas e verduras numa feira. É fundamental a higienização em períodos de transmissão viral, em função dos riscos dos alimentos também estarem contaminados, seja na feira, seja no comércio fechado. Para isso, utilize estratégias importantes de higienização que são muito conhecidas. Coloque suas verduras e suas frutas num litro de água com uma colher de sopa, ou de hipoclorico de sódio ou de água sanitária. Deixe por 20 minutos. No caso das frutas, antes disso você pode escová-las, lavar em água corrente, água fresca, água fria, em água corrente com uma pequena escova. Utilize uma escova para limpar as suas frutas antes mesmo de higienizá-las. Após 20 minutos de higienização com esses produtos, lave em água corrente novamente. Não há transmissão do vírus pela via do alimento. O alimento não transmite o vírus, mas o alimento pode estar contaminado na sua superfície. Por isso é importante higienizá-lo. Temos muitas informações sobre contaminações de superfícies, de papéis, de plásticos. Na geladeira o vírus pode durar até dois a três dias, se não desinfectado. Por isso, quando você receber produtos da feira, plásticos e papéis, procure retirá-los. Assim como o vírus é eliminado nas frutas, nas verduras, em todos os alimentos, através da desinfecção com os produtos, como hipoclorito de sódio e como água sanitária, também o cozimento dos alimentos elimina o vírus. Portanto, todo alimento cozido não transmite o vírus para as pessoas.